Provavelmente você já viu em algum lugar a The Coffee por aí. São cafeterias bem pequenininhas e o mais legal de tudo é que a marca não é japonesa. Muita gente não sabe, mas na verdade a The Coffee vem de Curitiba. E ela tem esse modelinho de lojas de 3 metros quadrados que tem todo um visual minimalista. É muito bonitinho e eu sou suspeito pra falar porque eu trabalho em duas. Ela segue um conceito grab and go, então o foco é qualidade e agilidade. Não é toda loja que você vai poder ir lá e sentar. Mas hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como é trabalhar lá. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal dizendo que eu trabalho em duas cafeterias. Vocês provavelmente já viram várias cenas na The Coffee, mas eu nunca falei como é trabalhar na The Coffee. Eu pensei em chegar falando assim, aí Lu, tranquilo, bom aí, Lu? E aí E aí E aí Obrigado.